E o Senhor zoe também na primeira Coríntios, capítulo de número 15, versículo 27, 28, onde diz assim o versículo 28, onde Jesus se sujeitará ao Pai, né? Diz assim o versículo 28, E quando todas as coisas lhes estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Por que esse texto quis dizer que o próprio Filho também estará submisso ao Pai? Por que será, hein? É porque o texto aqui está tratando do papel da função de subordinação. Está tratando aqui da subordinação funcional de Jesus. E o que isso significa? É que aqui está tratando da função de Jesus como o segundo Adão. Jesus é o último Adão. Por quê? Porque ele foi feito em espírito vivificante. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. E por esse motivo, Jesus será subordinado ao Pai, por ele estar ressuscitado com um corpo glorificado, conforme está em Filipenses, capítulo 3, versículo 21. E esse corpo glorificado, ele possui duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Esse corpo, ele atravessava a parede, conforme está lá em João, capítulo 20, versículo 19. E esse corpo também era de carne e osso, conforme está lá em Lucas 24, versículo 39. Então, esse corpo glorificado de Jesus possui duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. E o que quer dizer a frase final do versículo 28, onde diz, Isso aí significa que antes da rebelião de Satanás, o Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, eles reinavam juntos, e sem desempenhar aí papéis diferentes. Mas após a rebelião de Satanás, isso fez com que eles desempenhassem papéis diferentes. Exemplo, na criação, na redenção de todas as coisas. Mas quando Jesus vai entregar o reino a seu Pai, aí Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, a trindade, reinarão juntos por toda a eternidade. Aí sim o Deus triuno será tudo em todos. Prova disso é que tem vários versículos mostrando que Jesus, ele reinará para sempre, conforme nós lemos em Lucas, capítulo 1, versículo 33, e Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. Então, Jesus, ele reinará para sempre, porque ele estará reinando nessa trindade, uma só divindade, um único Deus. Então, é isso que quer dizer o versículo de número 28 aí. É, Moisés, está ficando feio para você manter essa mentira, né? Cada vez você se enrola mais, né? Está que nem aquela pessoa que cai diante de uma autoridade, e aí o cara para se livrar, começa a contar uma mentira aqui, outra mentira ali, e a autoridade só de braço cruzado, balançando a cabeça, né? É complicado, não? O texto é claro, o texto é claro. Diz que Deus sujeitou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Eu vou ler até aqui, olha. Diz assim, olha, o 27. As Escrituras Sagradas dizem, Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. É claro que dentro da palavra todas as coisas, não está o próprio Deus, que põe tudo debaixo do domínio de Cristo. Mas quando tudo for dominado por Cristo, então o próprio Cristo, que é o Filho, se colocará debaixo do domínio de Deus, que pôs todas as coisas debaixo do domínio dele. O dele aqui é Jesus. Então Deus reinará completamente sobre tudo. Então é óbvio, aqui está falando do milênio, que a sua igreja acredita no milênio, que a vida vai sair aqui na Terra, ou você acha que não? Acredita, você sabe que acredita. Não sei se você acredita, mas a sua igreja acredita. Entendeu? Então durante o milênio, Cristo vai estar reinando. Quando tudo, né, depois do milênio, quando o Satanás for solto, for destruído, então Cristo entrega o reino ao Pai de novo. Está aí. Então a coisa é muito clara, rapaz. O Jesus da Bíblia é diferente desse Jesus que vocês colocaram aí num Deus de três cabeças. Jesus não tem nada a ver com isso. Entendeu? Então é só passar vergonha, ô Moisés. Você dobra e planta a verdade, rapaz. Tudo que Jesus faz, ele faz sendo o meio. Você pega inclusive Atos 2, 22, fala que Deus fazia milagres por meio de Jesus. Deus fazia milagres por meio de Jesus. Então sempre Deus é o cabeça. Deus é o cabeça. Aliás, a Bíblia fala isso, né? Fala que a cabeça de Cristo é Deus, né? Algumas transações falam, né? Que o homem tem... Jesus tem autoridade sobre o homem, o homem tem autoridade sobre a mulher e Deus tem autoridade sobre o Cristo. Outras usam como cabeça, né? A cabeça de Cristo é Deus. Então está aí. Não tem como, Moisés. É só invertida, hein? Só invertida. Quando o senhor cita aí 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, né? Para falar lá, para desmerecer Jesus, que Jesus é menor, porque Jeová é o cabeça de Jesus Cristo, é só nós analisarmos o texto, né? O contexto ali. Nós notamos, quando nós lemos, nós notamos que o apóstolo Paulo, ele está tratando de uma questão de função de liderança entre o marido e a mulher. Quanto mais o marido ele amar, a sua esposa, né? A sua mulher, mais essa esposa, ela será sujeita à liderança de seu marido, pelo amor que ele recebe. Uma pergunta, a mulher, ela é inferior ou ela é de segunda categoria só porque o marido é o seu cabeça? A resposta é a seguinte, é lógico que não. O mesmo apóstolo Paulo, que disse no versículo 3 que o homem é o cabeça da mulher, ele iguala o homem à mulher no verso 11 e o verso 12. Lá diz assim, o verso 11. Todavia nem o varão é sem a mulher e nem a mulher é sem o varão no Senhor. Versículo 12. Porque assim como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Então o apóstolo Paulo agora iguala o homem à mulher. Então a mulher não é inferior pelo marido dela, o homem ser o cabeça da mulher. Mas eles são iguais, né? Em natureza. Uma outra pergunta, Jesus ele é inferior ou ele é de segunda categoria só porque o pai Jeová é o seu cabeça? É lógico que não. O apóstolo Paulo aqui não está tratando da essência divina de Jesus, mas sim da função de servo. E Jesus ele tem a mesma essência divina que seu pai Jeová, porque lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9, diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Além disso, no reino de Deus, as grandezas do seu reino, as grandezas do reino de Deus não é quando alguém quer estar em condição de ser o maior, mas as grandezas do reino de Deus é quando alguém fica na condição de servo e obediente. É só ler Mateus 20, versículo 26. Lá fala, não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja o vosso serviçal. Então, no reino de Deus, o maior é aquele que é menor, que está na condição de servo. E essa é a posição de Jesus. E isso faz com que ele seja o maior no reino de Deus. Complicado, né? Aí está bem clara a hierarquia mesmo. Aí está bem clara a hierarquia. Está certo? Quem é que toma a dianteira numa casa? Quem é que toma a dianteira na casa? É o homem ou a mulher? É o homem. O homem é a cabeça da mulher. Vive em harmonia, obviamente. Então, o homem é igual a Cristo, né? Na hierarquia. Quem é que é a cabeça do homem? Não é Cristo? Deus é a cabeça de Cristo. Inclusive, tem traduções que falam, né? Tem traduções que usam de outra forma. Quer ver como outras traduções usam? Olha como outras traduções colocam aqui, olha. Mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo o marido. Que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Então, é a questão da autoridade. Vai discutir com Paulo. Como você acha que Jesus tem a mesma autoridade que Deus? Jesus não tem a mesma autoridade que Deus. Não tem. Ele mesmo, lá em João 5,30, ele fala que só fazia aquilo que o pai mandava fazer. Tudo que o pai mandava fazer, ele fazia. Ele sempre trabalhou mediante a vontade de Deus. Ele não falou, eu não faço a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Então, está aí. Jesus sempre foi submisso ao pai, quer no céu, quer na terra. Vocês querem colocar um Jesus rebelde aí que se rivaliza com Deus. Jesus nunca se rivalizou com Deus. Ele nunca fez rivalidade com Deus. Então, está aí. Deus tem autoridade sobre o Cristo. Porque quem fez Jesus ser Cristo foi Deus. Pega lá, Atos 2,36. Deus fez Jesus tanto Cristo como Senhor. Então, tudo é Deus. Jesus foi colocado como Salvador por Deus. Atos 5,31. Moisés, rapaz, você tem que deixar de ser orgulhoso, rapaz. Você dobra e perante a verdade. Aceita a verdade. Você pensa que está... Não é com o Pedro Calvacho que você está lutando. Você está lutando contra a verdade, rapaz. A verdade, rapaz. Está dando um murro em ponta de faca, como diz, né? Está dando um murro em aguilhões. Em aguilhão. Não tem como, Moisés. Bota na sua cabeça. Essa doutrina pagana não cabe na Bíblia. O Eur já admitiu que a trindade é filosófica. Pastores famosos que vão lá no... Lá no... Se entrevistado pelo César lá. Falou, fala que a trindade... Não tem um versículo que tem a trindade na Bíblia. Está aí. A questão do Elias lá, que precisaria ver o contexto realmente, mas ele fala que os... Nesse print que mandaram para mim aqui, que é muito pequeno realmente, e pedi que me mandem mais completo, mas naquele print lá fala que os que andavam com Jesus não viam ele como Deus. E não mesmo porque João, depois da morte de Jesus, 60 e poucos anos depois, fala que Deus nunca foi visto por ninguém. Acho que o 3, 12 é lá de 1 João. Só isso aí já fecha o caixão. Só isso aí, João 3, 12. Fecha o caixão. 1 João 3, 12. Deus nunca foi visto por ninguém. E você pega lá 1 João 4, 15, fala que é aquele que faz a declaração, que Jesus é o Filho de Deus, Filho, não Deus. Com este, Deus permanece em união, e ele em união com Deus. Então a Bíblia é clara, meu amigo, de capa a capa, realmente é o Novo Testamento, Jesus é Filho, 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 Filho. Nunca ele é chamado de Deus. Nunca. Inclusive Tomé lá, se exclamou, meu Senhor, meu Deus, e João corrigiu já no 31, né? Isto foram escritos para que criais que Jesus é o Filho de Deus. Filho. Alguns versículos só, né? Não durou 10 segundos ali, né? Agora vamos para Apocalipse 5, 14. Bem, agora chegou a hora de eu responder para você essa pergunta que você fez ou questionou durante todo o transcorrido da nossa conversa, que é de Apocalipse 5. Vou analisar aqui o 13 e o 14. Porque você e os demais treintaristas dizem que Jesus foi adorado aqui, especialmente no versículo 14. E eu falo com toda certeza que nem nessa passagem bíblica, nem em nenhuma outra, Jesus foi adorado. Precisa fazer muito esforço e malabarismo para tentar provar isso. E eu vou mostrar isso aí de forma bem clara, bem singela, analisando na Bíblia. Então vamos lá. Apocalipse 5, 5, 5, 13, 14, diz assim, então aqui no versículo 13, diz, Aí vem o 14, que é o que vocês se apegam. 14, ele diz assim, As quatro criaturas viventes diziam, Amém, e os anciãos se prostraram e adoraram. E aí vem o argumento, né? Bem, como no 13 fala que o cordeiro está ao lado daquele que está sentado no trono, e aqui fala que adoraram, e agora? Então adoraram ao cordeiro também. Não, com toda certeza só adoraram a Deus. E como é que eu posso provar isso? Em conversas? Fazendo aí um torcionismo, um malabarismo bíblico? Não. Vendo na própria Bíblia. Vamos para o capítulo 7, versículos 10 e 11, que é praticamente a mesma construção gramatical, por assim dizer, e aparece também o cordeiro, os anciãos, as quatro criaturas viventes, né? Deus que está sentado no trono, e vamos ver quem é que eles adoraram. E a construção gramatical é praticamente a mesma. Olha o 10, 7 e 10 de Apocalipse. Clamavam em alta voz, dizendo, clamavam em alta voz, devemos a salvação ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao cordeiro. Perceberam? Parece os dois aí, né? Deus e o cordeiro. O 11, todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e das quatro criaturas viventes, e eles se prostraram com o rosto no chão diante do trono. E adoraram a quem? Ao cordeiro e a Deus? Não. Adoraram a Deus. Então, o texto é claro. O cordeiro está ali também, mas aqui já colocam, adoraram a Deus. Mesma construção gramatical, os mesmos personagens, praticamente a mesma situação, e vemos aqui que só Deus foi adorado. Vamos aqui para o 11, de Apocalipse, os versículos, pode ser o 15 e o 16, que também repetem praticamente a mesma coisa, ou as mesmas coisas. O 15 diz assim, Apocalipse 11, 15, O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e ouve vozes altas no céu, dizendo, No reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor, e do seu Cristo, e ele reinará para tudo sempre. Olha o 16, Os vinte e quatro anciãos, que estavam sentados nos seus tronos, diante de Deus, se prostraram com o rosto no chão, e adoraram a Deus e ao Cordeiro, ou a Deus e a Jesus? Não, adoraram a Deus. Então, Moisés, é claro na Bíblia, sempre a adoração é dada a Deus, o contexto bíblico é fulminante, não tem nada de gramática, de enrolações, é contexto, pelo contexto você sabe, o que o escritor quer passar, para os seus, para os seus ouvintes, para aqueles que vão ler, vão ter acesso às suas mensagens. Então, é contexto. É interessante, eu tenho uma surpresa para você também aqui agora, eu vou analisar o Apocalipse 5, 13 e 14, na Bíblia, nova versão internacional. Essa nova versão internacional é trinitária ao extremo, a pessoa que foi, por assim dizer, o responsável, né, por essa tradução aqui no Brasil, é uma pessoa, a quem eu tenho muito respeito, o erudito Luiz Saião, até já dei uma resposta preta, com respeito à tradução do Novo Mundo, e a tradução, a nova versão internacional. e vejam como eles traduziram Apocalipse 5, 13, mas especialmente o 14, que está em voga. Vamos ver o que a nova versão internacional diz sobre esse texto, como eles traduziram. Bem, então, o 13, né, diz praticamente aquilo que nós lemos lá na tradução que eu acabei de analisar aqui, né, dizendo, depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que diziam, aquele que está sentado no trono e ao poder, ou seja, o louvor, a honra, a glória e o poder para todo o sempre. Mas agora veja o 14 aqui, o 14 aqui que, que você vai cair de costa, né, por assim dizer, diz assim o 14, os quatro seres viventes disseram Amém e os anciãos prostraram-se, note, e o adoraram, o adoraram. Então mostra que eles adoraram uma pessoa aqui. Não fala os adoraram. O adoraram. E é uma tradução extremamente trinitária. Trinitária é o extremo. E ela não está sozinha não, viu? Ela não está sozinha aqui, colocando que somente uma pessoa foi adorada aqui. Se você ver aqui, eu vou fazer só citações, né? A nova tradução na linguagem de hoje, Bíblia de Estudo, também fala, o adoraram. A Bíblia Viva também fala, coloco o, aí no artigo, né? O adoraram. Olha só, a João Ferreira de Almeida, corrigida, de 1948, também colocaram, também colocou, o adoraram. E a King James, ou a Rei Jaime, também coloca, coloca, o adoraram. Então, Moisés, estava esperando uma resposta, e eu estava aguardando para dar essa resposta para você, entendeu? E todos os textos que você citou no decorrer da nossa palestra, você viu as refutações que foram feitas, né? Refutações bíblicas, colocando o texto dentro do seu contexto. Analisa aí, analisa com toda sinceridade, você é um rapaz inteligente, com certeza, né? você vai entender bem o que o escritor bíblico tinha em mente quando escreveu Apocalipse 5, especialmente o versículo 14. E os apóstatas, e os críticos, e os omadores, e os invejosos, vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta. Acorda e Desperta.